Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de aerodinâmica computacional e vamos continuar tratando o termo temporal. Então, falamos sobre o desenvolvimento desse termo, falamos também sobre o método explícito, ou seja, não tínhamos um sistema linear para resolução. E hoje aqui vamos falar sobre o método implícito. Vamos falar de suas características. Então, iniciando uma abordagem implícita nos diz que o termo Φ em n mais 1, no passo do tempo futuro, ele é igual ao próprio termo Φ no passo do tempo atual, em n, onde nós conhecemos esse valor, mais um coeficiente vezes uma função, e essa função depende de Φ em n mais 1 e também de t em n mais 1. Ou seja, pessoal, esta função aqui e este termo nós não conhecemos, porque não conhecemos o tempo, o valor de Φ no futuro. Conhecemos apenas no momento presente, certo? Isso nos dá esta equação aqui, caso ela seja discretizada espacialmente, e já colocamos aqui em evidência. Então, temos aqui um coeficiente multiplicando o Φ P em n mais 1, mais outro coeficiente, um ΔT AW multiplicando o Φ W em n mais 1, mais um ΔT AE multiplicando o Φ E em n mais 1, e assim por diante. Ou seja, criamos novos coeficientes. Qual é o novo coeficiente, professor? É o seguinte, então o AE vem da combinação do AE difusivo e o AE advertivo. A mesma coisa é para o AW, para o AP, para o AS, para o AN, caso seja tridimensional, para o AB e para o AT, certo? E vamos multiplicá-lo por ΔT e criarmos um novo AE. Uma vez que é simplesmente um coeficiente, a gente pode mudá-lo de acordo com as circunstâncias. Então, continuando, esta é uma forma mais complexa de se avaliar Φ n mais 1, porque temos vários Φs aqui que dependem do passo do tempo futuro. E ele utiliza informações não conhecidas, certo? Não conhecemos, por exemplo, o Φs em n mais 1 para podermos calcular o Φp em n mais 1. Porém, isso aqui pode ser transformado em um sistema de equações lineares, certo? Então, podemos resolver esse sistema de equações lineares e descobrimos qual o valor de Φ no próximo passo de tempo. E depois no outro, no outro, assim, interativamente, né? São iterações. Então, vamos destacar aqui o mesmo problema da aula anterior, certo? Vamos testar esta abordagem, esta abordagem implícita. Então, da aula anterior, vocês se lembram, né? Consideramos um problema inicial para análise desse esquema. É uma equação unidimensional com velocidade constante, propriedades constantes e não a termo-fonte. No source term. Então, temos aqui um d-ron Φ e d-ron T igual a menos u d-ron Φ e d-ron X mais esse gama sobre ρ. Faltou aqui um Φ, certo? Então, aqui, necessariamente, deve ter um Φ. Eu vou corrigir agora, mano. Passe de mágica. Prontinho. Está corrigido. O Φ já está aqui, certo? E as condições de contorno. Φ zero é igual a 1 em X igual a zero. E Φ L igual a zero em X igual a L, certo? Esta é a equação similar, né? É o que já usamos aqui algumas vezes. Então, vocês já conhecem bem no seu comportamento. E as condições que vamos calcular são u igual a 2,5 metros por segundo, L igual a 1 metro, ρ 1 quilograma por metro cúbico e γ igual a 0,1 quilogramas por metro por segundo. Então, é uma condição aí que desafia a estabilidade dos métodos numéricos, certo? Então, uma velocidade aqui considerada alta, né? 2,5. Então, pode gerar um número de peclê alto. Então, discretizando a equação, temos desta forma, né? Essa equação aqui pode ser discretizada exatamente como fizemos na aula anterior, utilizando aqui a discretização por diferenças centradas, tanto para o termo advectivo quanto para o termo difusivo. E há a condição aqui do número de peclê, pessoal. Então, essa condição do número de peclê nada tem a ver com abordagem implícita ou explícita, certo? Isso aqui é uma condição de estabilidade para discretização espacial, não temporal. Então, ele ainda deve ser respeitado, certo? E, além disso, podemos notar que agora temos termos, fiz, no passo de tempo futuro, que é em n mais 1. E também temos aqui o fi p, no passo de tempo presente, que é o n. Então, presente conhecemos, futuro não conhecemos ainda, né? Não somos a mãe de Ná, mas já já seremos, né? Mas daí, quando a gente conhecer o futuro, ele se torna presente e a gente não conhece o futuro. Então, é um paradoxo isso aí. Então, continuando, podemos colocar alguns termos em evidência. Então, temos aqui o fi p em n mais 1 em evidência, o fi em n mais 1 em evidência. E assim como nós já fizemos, já procedemos dessa forma. E tudo que está no passo de tempo futuro, a gente coloca aí do lado esquerdo da equação. O que já é conhecido, são termos fontes que a gente pode considerar, vai para o lado direito. Então, o que vai para o lado direito? Apenas o fi p, certo? Que é o valor de fi no passo de tempo atual que nós conhecemos, certo? Ah, professor, mas quando se inicia a nossa abordagem, os cálculos, qual que é o fi p? Bem, essa é a condição inicial, pessoal. Sempre uma solução dessa necessariamente deve ter uma condição inicial para essa condição se desenvolver ao longo do tempo. E aqui do lado esquerdo, teremos aqui alguma coisa fi p, mais alguma coisa fi w, mais alguma coisa fi e. Muito parecido com as equações em regime permanente que tínhamos, pessoal. Então, teremos aqui um sistema matricial, certo? Então, é uma matriz A multiplicada por um vetor fi em n mais 1. A matriz A é n por n, o vetor fi em n por 1, é igual a um fi em n, n por 1 também, um vetor e dimensão n por 1, certo? Onde n é o número de volumes deste caso. Isso aqui pode ser transformado também nessa equação. AP, fi p em n mais 1, mais AW, fi w em n mais 1, mais AE, fi e em n mais 1, igual a B, certo? BP nós chamamos aqui. Então, pessoal, como nós dissemos anteriormente, para esse sistema ser estável, neste caso, estamos abordando uma solução com regime permanente, certo? Então, à medida que o tempo tende a infinito, a solução tende a ser estabilizada, certo? Não há uma oscilação. Então, essa condição aqui vale para esse tipo de solução, certo? Temos aqui um resíduo temporal, chamamos a diferença entre as soluções entre dois passos de tempo. E a tendência para este caso é que esse resíduo diminua ao longo do tempo, certo? Fisicamente, isso acontece. Numericamente, isso deve acontecer para que o regime seja estável. Não regime, mas a solução do sistema seja estável. Quando vimos sobre abordagem explícita, nós vimos algumas condições, algumas restrições para essa condição aqui de estabilidade ser atendido. Mas, na abordagem implícita, pessoal, não há condição. Esse sistema aqui é sempre estável. Então, aqui eu coloco uma referência que é um sistema de estabilidade e instabilidade, certo? Então, esse sistema aqui é estável, o que quer dizer que quando aplicamos, por exemplo, uma variação nas condições ou aplicação de um ruído, esse sistema aí não se desestabiliza, ele continua estável, como essa figurinha aqui é uma figura bem lúdica. Pode representar que temos uma bolinha na cor laranja, temos aqui, ela está sob um vale, certo? Então, se chegarmos nessa bolinha e dermos um peteleco, ela vai subir um pouquinho, mas vai voltar e vai continuar estável, certo? Então, isso aqui é sempre estável. Em relação ao tempo, certo? Nada disso em relação ao método da aplicação da abordagem de diferenças centradas para o termo advectivo. Isso é um problema espacial. O que estamos falando de estabilidade e instabilidade aqui é um problema temporal, certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, testando a solução desse sistema, temos as condições que descrevemos lá no início. Então, vamos aplicar cinco volumes somente, poucos volumes, um Δt de 0,1 segundos. Isso nos dá um peteleco igual a 5 e um c, do termo CFL, maior do que 1. Lembrando que o peteleco tem que ser menor do que 2 para termos a estabilidade espacial. E o c, pessoal, ele tem que ser menor do que 1 para que o método, a abordagem explícita seja estável. Então, nesse caso aqui, ele é maior do que 1. Então, esses aqui são os coeficientes, certo? Esta é a equação que deve ser resolvida em vários volumes. Os coeficientes são constantes, certo? Para todos os volumes internos são os mesmos coeficientes. Então, a solução é a seguinte. Em T₀, a solução inicial. Aqui, em Tₙ, N igual a 2, 3, algum N. Eu não me recordo qual N que eu peguei. Temos o desenvolvimento dessa solução. Em Tₙ, mais 1, pessoal. Já temos aqui uma oscilação, certo? A gente pode notar aqui que há uma oscilação não física. E Tₙ, mais M, essa oscilação já é potencializada, certo? Ou seja, as instabilidades são propagadas e intensificadas. E por que isso? Poxa, tanto o c formar do que 1, quanto o número de pêclê formar do que 2. Então, a priori, a gente vai nos considerar que não sabemos de onde vem esse problema. Se é da questão temporal ou espacial. Mas há um problema, certo? Agora, vamos aqui aplicar 5 volumes de controle. O ΔT, 0.01 segundo. Ou seja, a malha continua constante. E o ΔT, ele diminui. Agora, o número de pêclê é maior do que 2, 5. E o C aqui é menor do que 1. Então, a gente respeita o CFL, mesmo sabendo que ele não tem uma importância tão prática para a abordagem implícita. Uma importância, pessoal, eu digo em relação à estabilidade, certo? Da solução. Mas um pouquinho da importância física, eu vou comentar ao final dessa aula. Então, esta aqui é a equação. Então, este é um sistema linear, esses são os coeficientes. E vamos ver a solução. Solução inicial, obviamente, tudo zerado, nulo. É o início da solução. Começa a desenvolver. Opa! Algumas oscilações não físicas começam a surgir aqui. E aqui, essas oscilações são amplificadas. Certo, pessoal? Então, podemos ver aqui que se iniciou neste ponto, né? A gente pode observar. Aí, a solução, ela tende a divergir. Então, isso aqui é um comportamento não físico, certo? Tem nada físico aqui, como a gente pode compreender. E, obviamente, como nós respeitamos aqui o CFL, este é um problema no número de Peclê. É um problema da discretização espacial. Por quê? Porque para o termo adjetivo, que possui valores nas faces, nós aproximamos esses valores através das diferenças centradas. Pessoal, agora, aplicando 20 volumes de controle, o ΔT 0.01. E aqui, respeitamos o Peclê, menor do que 2, mas não respeitamos o CFL, ele é maior do que 1. Este aqui é o sisteminha, as equações. Então, aqui é o desenvolvimento temporal. Então, obviamente, no início é um desenvolvimento suave, certo? Aí, a informação do lado esquerdo, ela vai propagando para o lado direito, por duas influências, a difusão e a advecção, certo? Então, os dois termos têm influência. O termo aqui, no tempo, N mais M, que é um tempo qualquer aí, a solução aqui já está praticamente convergida. E, no tempo infinito, notamos aqui que a solução é muito próxima do resultado exato, certo? Aqui, pessoal, estão 22 volumes, porque está contando os volumes fantasmas da condição de contorno. Não abordei a condição de contorno nesse problema, porque nós já falamos sobre formas de aplicar essas condições várias vezes ao longo do curso. E isso não é mais diferente aqui. Pessoal, ou seja, convergiu, mesmo com um CFL maior do que 1. Ok, bom, isso mostrou que a abordagem implícita tem uma estabilidade melhor, certo? Mas testamos um CFL relativamente baixo, próximo a 1.3. Vamos, então, partir para um caso extremo, pessoal. Não vamos brincar, não. Vamos partir para uma coisa séria agora. Falando sério, um ΔT igual a 10.000. Eita, caramba, esse ΔT está grande agora, hein? Será que vai ser estável? Então, o número de Peclet é 1.25. É respeitado, certo? E o C vai lá para 1.3 vezes 10⁶. Esse valor aqui não é brinquedo, não. Isso aqui nos dá um sistema linear da seguinte forma. Então, os termos aqui, ó, vezes 10⁵, vezes 10⁵, vezes 10⁵. É um caso bastante extremo. Será que converge? Teoricamente, sim, né? Por quê? Apesar do CFL ser tão alto, nós estamos utilizando uma abordagem implícita. Então, começa a se desenvolver, né? Solução do tempo zero. A solução no primeiro passo de tempo, pessoal. O primeiro passo de tempo já é 10.000 segundos, certo? Ou seja, na primeira solução, a função já está praticamente desenvolvida. A solução já está praticamente desenvolvida. E depois passa pela primeira solução, já uma convergência e já finaliza as iterações. Então, aqui, a solução final comparada com o resultado exato. Ou seja, pessoal, houve estabilidade para um passo de tempo de 10.000, um CFL de 1.3 vezes 10⁶. Ou seja, aqui, ó, que estabilidade boa, hein? É boa mesmo, viu? Porque foi um caso bastante extremo aqui. Pessoal, e se usarmos o upwind para o termo adjetivo? Aí a gente elimina a restrição espacial. Ou seja, o nome de Peclê não tem mais importância para a gente, certo? Importância, novamente, importância numérica para a estabilidade, certo, pessoal? Em questão do resultado tender a um comportamento físico esperado, aí é outra história, certo? Então, vamos lá. Agora vamos discretizar aplicando o upwind. Então, a gente pode ver agora φp menos φw sobre Δx. Pô, professor, mas eu lembro que o upwind tinha questão de mínimo, de máximo, envolvendo os fluxos. Pessoal, ainda existe. Mas, nesse caso, nós sabemos que a velocidade é sempre maior do que zero. Então, sempre nós vamos pegar o termo à esquerda, certo? Então, aqui, entre φp e φe, pegamos o φp. E aqui, entre φw e φp, pegamos o φw, certo? Então, isso aqui já está sendo aplicado, mas de uma forma direta, certo? Depois vocês podem fazer os cálculos por si mesmos. E aqui, o termo difusivo por diferenças centradas, nada muda. Agora, não temos essa restrição, certo? Desenvolvemos a equação, colocamos evidência e chegamos ao sistema linear final. Então, aumentamos aqui, pessoal, o φp, o ap, certo? Aumentando esse ap, a gente gera uma maior estabilidade ao sistema. A gente aumenta os valores da diagonal principal da matriz em relação aos outros termos. Isso aí adiciona uma condição de estabilidade à matriz, certo? Aqui, o AW e aqui o AE. Então, temos aqui esse sistema linear, descrito várias vezes ao longo do curso. E agora, testando, né? Vamos testar agora uma condição muito extrema, pessoal. Cinco volumes de controle, então, o número de Peclê é cinco, muito maior do que dois. E um ΔT igual a 10.000 e o CFL, ele continua muito alto, certo? Então, temos aqui esse sistema linear e vamos ver como se dá a solução. Na solução inicial, T0, temos aqui, tudo nulo, belezinha. T1, pessoal, a solução já praticamente, praticamente não, já atendeu a solução final. E a gente pode ver que não há divergência. Aqui, o sistema, ele converge, a solução tente ao final. Mas podemos ver aqui as características, pessoal, do CFE, é do CFE, perdão. As características do Upwind. A gente nota que agora, vou usar aqui outra corzinha, né? Vou apagar. Vou usar a cor preta, né? Para combinar aqui com a solução numérica. Então, temos aqui a solução numérica. E podemos notar que ela é menor do que a solução exata. Porque esse método é mais artificialmente dissipativo. Ou seja, ele dissipa um pouquinho a solução final. É de forma numérica, certo? Uma dissipação artificial, não física. Mas gera estabilidade, como vimos nas aulas sobre o termo advectivo, certo? Ou seja, em um caso tão extremo como esse, conseguimos estabilidade. Então, o número de PECL é 5, CFE é 1.3 vezes 10 a sexta. E é muita estabilidade, pessoal. É muita estabilidade. E por isso, abordagem implícita. E o termo Upwind é tão utilizado, mesmo em simulações comerciais, utilizando códigos comerciais, certo? Em aplicações industriais, como vocês podem ver aí na prática, certo? Então, é por isso. Mesmo que aplicamos uma abordagem simples, simples, num ponto de vista que nós mesmo podemos programar esse algoritmo rapidamente, e em alguns minutos a gente gera um algoritmo desse, a gente consegue entender os conceitos de algo muito mais complexo, como aplicação no Ansys, Fluent, no OpenFone e por aí vai, certo? Pessoal, mas devemos tomar um cuidado. Cuidado da seguinte forma. Essa solução que tratamos aqui é uma solução permanente, ou seja, quando T tende ao infinito, tende a um regime permanente, a solução não possui mais variação ao longo do tempo, certo? Para soluções sem a tendência a regimes permanentes, o passo de tempo, mesmo tornando o sistema linear de equações estável, deve respeitar a frequência de variação da solução, ou seja, uma frequência física. Por exemplo, vamos imaginar aqui um cilindro com o número de Reynolds aí, um escoamento laminar, certo? O número de Reynolds aí maior do que 100, 110, ou seja, já tem uma solução aí, regime transiente, com a emissão de vórtices, como comentamos em duas aulas anteriores. Se medirmos aqui o valor do coeficiente de arrasto, o coeficiente de sustentação dessa solução, teremos aqui um período inicial, certo? Considero chamado de período transitório e depois atingimos um regime estatisticamente permanente, ou seja, um regime bem comportado, porém, é um regime que não possui uma solução estável, certo? Ele varia ao longo do tempo. Temos aqui este regime. Ou seja, essa solução nunca vai tender a um regime permanente, certo? Então, pessoal, se pegarmos aqui e dermos um zoom aqui nessa, em alguma parte dessa curva, expandirmos aqui só para a gente visualizar melhor, a gente nota que para essa solução, ela ser bem descrita numericamente, temos que ter uma frequência de discretização mínima, certo? Isso aí nos remete às primeiras aulas, quando falamos lá da frequência de discretização. Mas naquela época, falávamos mais em relação ao espaço, porém, em relação ao tempo, não é diferente, pessoal. Então, temos que ter o número de pontos mínimos para que a solução numérica descreva o que acontece realmente com aquele... com a física daquele escoamento, certo? Então, por exemplo, aqui esses pontinhos na cor azul representam os pontos mínimos, a quantidade mínima de pontos para entendermos esta oscilação, captarmos, por exemplo, qual que é a frequência de emissão de vórtice em um escoamento como esse. Certo, pessoal? Então, isso aqui é para interpretarmos a física, certo? E a questão de condição, estabilidade da solução, aí é em relação à abordagem implícita. Então, a abordagem implícita sempre vai ser estável. porém, se o passo de tempo for muito alto e a solução nunca tem um regime permanente, a física não será representada, certo? Então, até uma brincadeira, por isso, devido a este motivo, há uma brincadeira em CFD que muitas pessoas chamam de Color Fluid Dynamics, em vez de Computational Fluid Dynamics. Por quê? A sua solução, você sempre vai ter uma solução se você usar ali métodos mais estáveis, como abordagem implícita e Upwind. Você sempre vai ter várias cores lá representando o escoamento, mas nem sempre isso aí representa a física, a realidade, certo? Por isso, temos que ter um pé atrás e entendermos o que está sendo feito ali, não é simplesmente chegar, preencher um quadrinho, escolher um método ou outro e simular. Não, não é bem assim, não. Então, temos que tomar cuidado com a malha, temos que tomar cuidado com os métodos aplicados, temos que tomar cuidado com o passo de tempo, certo? E temos também, por fim, sabermos como analisar um resultado. Então, não é simples, não é uma tarefa simples, pessoal. Muitas pessoas brincam que CFD muitas vezes é gilete na mão de macaco, ou seja, o macaco lá não sabe o que está se fazendo, pode se cortar, por exemplo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção nessa aula. Aqui segue o link para o algoritmo desenvolvido na solução deste material, certinho? Muito obrigado, vejo vocês na próxima aula. Vamos falar agora um pouquinho sobre as equações de Navier-Stokes e como se dá o acoplamento de pressão e velocidade, certo? Muito obrigado, até mais. Até mais.